Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula Esse vídeo, esse projeto aqui é um projeto a pedido de um inscrito aqui do canal para eu estar fazendo um circuito de filtro de grave médios para saídas de som Eu resolvi trazer ele mais completo, grave, médio e agudo para subwoofer, para alto-falante, twitter e corneta Twitter e corneta vão na mesma saída Bom galera, eu vou estar montando o circuito e vou vir com as explicações aqui para vocês Esse projeto dá para você utilizar em alto-falante de 4 ohms e de 8 ohms Não percam o segundo desse vídeo porque as explicações são as mais importantes Sem as explicações você não vai conseguir fazer o teu projeto Eu vou começar a fazer a soldagem dos componentes, vou dar uma acelerada e você fica de olho Eu vou soldar a primeira bobina aqui pessoal, nessa parte Eu vou soldar a segunda bobina aqui Agora eu vou soldar a terceira bobina Eu vou virar o circuito de lado Vou soldar o primeiro capacitor, é um capacitor de 100 micro por 35 volts A listrinha dele para o lado da segunda bobina O próximo capacitor também é de 100 micro por 35 volts A listrinha aqui vai para a primeira bobina Então vai ficar listrinha com listrinha do capacitor Irei precisar também de capacitor eletrolítico de 22 micro por 50 volts Eu vou estar soldando esse capacitor aqui com essa listrinha para o lado do próximo capacitor O próximo capacitor também é de 22 micro por 50 volts Ambos vão com as listrinhas um para o outro Ah, e se você fez a trilha igual eu aqui Utilizando MKP ou MDF ou até madeira Você não esqueça de soldar aqui a trilha, ok? Virando a PCI desse lado eu vou precisar também de mais dois capacitores de 22 micro por 50 volts Eu vou estar soldando eles aqui com a listrinha um virado para o outro O negativo de cada um virado um para o outro, ok? Vai ficar assim Agora eu vou apresentar o circuito aqui para vocês Aqui vai ser a entrada de áudio Nessa parte aqui vai ser a entrada de áudio Que vem da saída do amplificador ou do aparelho de som Vai ligado nessa parte Aqui no circuito como vocês viram ficou a trilha livre Aqui vai a saída para o primeiro alto-falante Que é um subwoofer ou um woofer Aqui a saída grave de 4 ou 8 ohms de impedância A próxima trilha livre que ficou aqui vai ser para o próximo alto-falante Que vai ser um médio Vai ser um alto-falante comum de 4 ou 8 ohms de impedância A última trilha que ficou livre aqui vai ser para o último alto-falante Que é um tweeter ou uma corneta Aqui vai ser o agudo Recapitulando Grave, médio e agudo Bom galera, vocês viram como que ficou o circuito Agora eu vou explicar melhor Porque quem já entende sabe que esse circuito aqui Ele não ficou funcional por alguns motivos Que eu vou explicar para vocês Eu não ia fazer esse vídeo galera Mas eu resolvi trazer ele aqui para explicar melhor para vocês E não deixar aí os inscritos que querem fazer esse projeto na mão, ok? O esquemático vai ficar na tela bem no início Eu tirei do site do Newton Braga Os únicos componentes que dariam certo para o projeto Seriam os capacitores eletrolíticos Porque eles são os únicos que eu consegui achar de forma correta Os que pede realmente no projeto Este projeto para estar tocando alto-falante de 4 ohms de impedância E 8 ohms de impedância fazendo alteração nas bobinas Essas bobinas aqui são apenas de enfeite São bobinas fake news Que eu soldei aqui para vocês só para mostrar Aonde que essas bobinas elas vão soldadas Por que que são bobinas falsas? Porque essas bobinas aqui Elas são feitas em torno de uma toroide E as bobinas corretas para esse projeto Não podem ser feitas em cima de uma toroide Não pode ser feita em cima de nenhum ferrite pessoal Devem ser apenas o fio esmaltado Para alto-falante de 4 ohms de impedância A bobina L1 Que é essa bobina aqui É uma bobina de 300 voltas A L2 para 4 ohms É uma bobina de 200 voltas A L3 do agudo para alto-falante de 4 ohms É uma bobina de 120 voltas Eu vou deixar uma tabelinha aqui na tela para vocês Para vocês estarem observando melhor Já para alto-falante de 8 ohms de impedância A bobina L1 que é o grave Vai ser de 450 voltas Já a bobina L2 para o médio Para alto-falante de 8 ohms de impedância Vai ser uma bobina de 200 espiras 200 voltas Já a bobina L3 Para alto-falante de 8 ohms de impedância Que é o agudo Vai ser uma bobina de 200 voltas Para impedância de 8 ohms Para potência de 50 watts Nós vamos utilizar o fio 08 Que é o fio de 20 AWG Você pode conferir a espessura do fio Utilizando uma régua Olha, esse é o fio de 0,8 milímetros De 20 AWG Para 50 watts Você utiliza o de 20 AWG Para potências de 100 watts Você vai utilizar o fio de 18 AWG Que é o fio de 1 milímetro Fio de 1 milímetro 18 AWG Recapitulando Para 50 watts Utiliza o fio de 20 AWG Para 100 watts Utiliza o fio de 18 AWG As espiras As voltas Continuam a mesma Para suas respectivas impedâncias Você pode fazer bobina Enrolando o fio Num tubo de caneta De 1 centímetro De diâmetro Você enrola a quantidade De voltas Necessárias Se são 100 voltas Você enrola 100 voltas Se são 200 voltas Você enrola 200 voltas Num tubo De 10 centímetros E volta enrolando Se for necessário Você pode ir agrupando Um enrolamento Em cima do outro Até concluir A quantidade De espiras Eu espero que vocês Tenham entendido Você pode utilizar O tubo de caneta Para isso Não pode utilizar Toróides De ferrite Ou nenhum outro Material Voltando ao circuito Nós vamos falar Sobre os capacitores Neste projeto Aqui Eu utilizei Capacitores Eletrolíticos Para transformá-los Eles Em apolares Nós soldamos Eles Com os negativos Um para o outro Os capacitores Eles Se tornam Capacitores Apolares Nessa configuração Como vocês Podem ver Ligado com O negativo Para o negativo Nós teremos Positivo e positivo Então nós vamos Ter capacitores Apolar Você pode utilizar Capacitores Realmente Apolares Específicos Para esses projetos Como por exemplo Os capacitores MKP Ou os capacitores De poliéster Esses capacitores Aqui São muito mais fáceis De estar encontrando Do que os capacitores MKP Os capacitores Eletrolíticos Por sua vez São muito mais fáceis De estar encontrando Do que os capacitores De poliéster Isso nessas configurações Repassadas aqui Neste projeto Vai ser muito mais difícil Encontrar no comércio Capacitores De por exemplo De 10 micro De 22 micro De 100 micro Nessas configurações Portanto Os eletrolíticos Eles se tornam São muito mais viáveis Nessa configuração Assim Porque são muito mais fáceis De estar encontrando Em qualquer sucato Ou até mesmo Em lojas de eletrônico Já Os de poliéster Nessas configurações Vão sair muito mais caros Mas não é impossível De estar encontrando Os capacitores Eletrolíticos Nós utilizamos O dobro nele Quando nós fazemos Eles nessas configurações Já os capacitores De poliéster Eles diminuem Pela metade A sua necessidade De capacitância No lugar De dois capacitores Eletrolíticos De 22 micro Por exemplo Eu posso utilizar Um capacitor De poliéster De apenas 10 micro Mesmo assim Vai ser difícil De encontrar Um capacitor De poliéster Com essa configuração Talvez Isso é até mais caro Portanto Eu acho Que é bem interessante Você investir Em capacitores De 22 micro Que tenham Uma qualidade melhor Que sejam maiores E específicos Para som No lugar Desses dois capacitores Eletrolíticos De 100 micro Eu posso utilizar Um único capacitor De poliéster De 47 micro Mas fica bem mais viável Colocar dois capacitores Eletrolíticos Porque eles são Muito mais fáceis De estar encontrando Em lojas de eletrônica E em sucata O capacitor De poliéster De 47 micro Eu posso encontrar Ele nas lojas De eletrônica Mas eles sairão Muito caros Talvez seja até Inviável Você utilizar eles Nesses projetos Seria muito bom Ficaria muito mais Eficiente Mas ele ficaria Mais caro também Então Se você pensa Achar um desse cara Aqui em sucata Negativo Galera É muito difícil Porque capacitores De poliéster Numa configuração alta Geralmente são Utilizados em empresas E realmente Em saídas de som Talvez em sucata Seja difícil Você encontrar Por isso Os eletrôlíticos Nessa configuração Aqui Você consiga achar Mais fácil em sucata E até melhor Capacitores De melhor qualidade Maiores Que você consegue Achar com mais facilidade Do que esses pequenos Que eu coloquei Aqui no vídeo Espero que vocês Tenham gostado Da explicação Eu realmente Queria testar Esse projeto Mas com essas Bobinas aqui Eu não vou poder Testar Porque essas bobinas Não são apropriadas Eu espero que vocês Consigam achar Os fios indicados Aqui no projeto Que são os necessários Para ir fazendo As quantidades De voltas Se você conseguir Achar esses fios Em sucata Os fios que eu Mencionei aqui no vídeo Meus parabéns Porque se você For comprar eles Eles vão sair Um pouco caro Então talvez Não valha a pena No final Se você for comprar Os fios Os capacitores Talvez valha a pena Comprar o filtro Completo aí Na internet Que sai mais barato Eu espero que vocês Realmente tenham gostado Da explicação Eu vou me despedindo Por aqui Eu tentei explicar O máximo que eu pude Aqui sobre a configuração Deste filtro E até logo galera Até mais A gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau